Sério, eu não tô acreditando nisso. Eu tava vendo os bagulho da LBFF até que apareceu isso aqui. Meu amigo, tenta achar o erro dessa imagem. Sim, é o Daniel Molo, meu nome. Cara, você tem noção que ele tá escrito na LBFF? E tipo, o bagulho não é zoeira, é oficial mesmo. Eu não sei vocês, mas eu quero ver ele jogar.